Oi, gente! O vídeo de hoje é esse recheio maravilhoso de nata. Simples de fazer, mas que necessita de uma atenção muito importante. Então, assista o vídeo até o final, hein? Bora lá pro vídeo! Bom, pra fazer esse recheio é a coisa mais simples do mundo. Eu tô usando essa nata aqui, que é a que eu encontro aqui perto de casa. Ela tá bem gelada, você tem que deixar ela gelando bem. A gente vai abrir. A gente vai abrir. Gente, pensa num recheio maravilhoso. Se você nunca fez, você tem que fazer, porque é muito bom. Coloca aqui. Você já experimentou, Nicole? Nada. Nossa, esse recheio é tudo de bom mesmo, de verdade. Aí a gente vai começar a bater na velocidade mínima, depois a gente vai aumentando. Vamos bater um pouquinho pra ela ficar cremosinha, e aí eu vou colocar o açúcar depois. Toma muito cuidado, que se você passar do ponto, você vai perder a nata. Então, no máximo aqui, você bate um pouquinho, eu vou mostrar, é no máximo 3 minutos nessa minha batedeira, tá? Então, toma muito cuidado pra não passar do ponto. É claro, gente, que aqui eu só vou bater a nata. E você pode acrescentar frutas, acrescentar... Nossa, isso daqui é maravilhoso. Combina com vários outros recheios. Fazer num bolo uma camada de nata com fruta, com morango, com pêssego, e uma outra camada de um brigadeiro de ninho, ninho firme, que eu tenho aqui no canal. Ó, bati um minutinho aqui, ela já deu uma boa misturada. O que que eu vou acrescentar aqui? Uma colher de sopa de açúcar, eu tô usando refinado aqui, tá? Porque eu não quero muito, muito doce isso aqui, porque eu já vou colocar em um outro recheio, que já é mais docinho. E agora a gente volta a bater. E aí Legenda Adriana Zanotto Olha aqui Olha esse ponto Que ela já deu Se eu continuar batendo mais Ela vai acabar Eu vou acabar perdendo Então toma muito cuidado Então esse aqui é o ponto Se você quer ela mais docinha Você pode colocar num total aqui De 3 colheres de açúcar Pode colocar leite condensado Mas não exagera, tá? Ela é muito sensível Você tem que tomar um cuidado na hora de bater Mas é maravilhoso o resultado E é muito, muito saborosa Aqui tá pronto Bom gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Deixa aqui nos comentários o que acharam do vídeo Gente, esse recheio é um recheio super versátil Pode acrescentar frutas nele Que fica uma delícia Tchau 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 Tchau